Música O curso Direito Sociedade Política oferecido aos servidores desde maio desse ano abre discussão sobre os desafios da inclusão social a toda a comunidade acadêmica. Durante três dias, um ciclo de painéis abordou o ingresso e a permanência de indígenas e negros na universidade e os direitos no contexto da sociedade brasileira. Desde o início do curso, quando foi proposto esse curso pela Afirme, pela Prograde e pela Progep era um momento muito importante porque nós estamos buscando implementar a resolução 2 de 2015 nos cursos de licenciatura e essas questões são muito pertinentes nesse momento. Então, como servidora, claro, a gente agrega muito em todos esses momentos. Eu já havia feito outros cursos com esse viés, mas são temáticas que são extremamente importantes serem debatidas, principalmente nesse momento em que a gente tem a construção do PDI e também a discussão da Estatuinte. Esses temas, eles têm que perpassar por essas instâncias, no caso, para que se torne um processo mais legítimo, no caso, da implementação nos cursos de licenciatura. O espaço que a universidade oferece com esse tipo de debate, provocando, na verdade, a comunidade acadêmica e a comunidade como um todo para trazer à tona esse debate de combate ao racismo, é uma necessidade. Se a gente pensar, então, que nós não temos grandes espaços públicos, nós não temos uma institucionalização por parte de governos que coloquem em prática estruturas necessárias para o combate ao racismo, qualquer espaço como esse espaço que hoje nós participamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, é um espaço necessário, é um espaço muito caro ao movimento negro e é um espaço onde a gente pode colocar esse debate contra o racismo, essa necessidade de a gente estar colocando para a sociedade, principalmente para os colegas, dentro de uma universidade onde se envolvem professores, tais e alunos, a necessidade de ter uma política educacional diferente, de nós termos diretrizes educacionais diferentes e eu afirmo isso de que forma? Não basta decotas, não basta, hoje em dia, nós ouvirmos discursos propalados para todos os lados que somos contra o racismo. Nós precisamos, sim, de diretrizes efetivas dentro da universidade que realmente combatam o racismo. Nós precisamos, na verdade, da institucionalização de uma disciplina, uma disciplina de educação étnico-racial, para que isso perpasse todas as graduações, principalmente as licenciaturas, que são pessoas que vão sair daqui a pouco da universidade, vão trabalhar dentro da sociedade e numa sociedade que ainda perpetua características racistas, paternalistas, xenofóbicas e machistas. Eu acredito que isso é muito, é de uma relevância muito grande, que tenhamos muitos eventos assim como este. E eu, como futura educadora especial, acredito que nós temos que trazer essas comunidades indígenas, os negros, enfim, toda a sociedade, ela tem que caminhar junta. Nós temos como desafio a questão da garantia da permanência. Não só a permanência, mas o sucesso. Nós não precisamos só garantir que eles entrem, nós temos que garantir que eles saiam formados, nós temos que garantir a cidadania desses alunos. Então, nós temos um grande contingente de alunos entrando. Mas nós não estamos garantindo a saída desses alunos com o diploma nas mãos. Pelo menos, eu fiz uma pesquisa agora, uma análise dos cotistas PPI, que são os pretos, pardos e indígenas, de 2008 a 2015, ingressaram 2.204 PPIs. Saíram 254 formandos, bastante mínimo, 11,27%. Então, nós precisamos garantir, sim, a formatura e nós precisamos ver como é que está se dando o acesso desses estudantes no mundo do trabalho.